Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. E eu sou o Pepe. Notícias do dia, o que está acontecendo? Porque ontem, né? Ontem não, né? Não foi ontem, o menino Neymar. Foi sábado. Foi sábado, o menino Neymar voltou a jogar com a camisa do PSG. Sim, vaiado. Foi vaiado colocar a faixa lá, que eu quero fazer o vídeo das melhores faixas do futebol. Sim, Neymar Sênior. Sênior, que é o papo do Neymar. Vem da seu filho na Vila Mimosa, ou seja, o seu filho é uma meretriz. Vila Mimosa é um bairro no Rio de Janeiro. Muito conhecido. Onde é muito conhecido pela... O intertâneamento adulto. Exato, pois é. E aí, o Neymar foi vaiado o jogo inteiro e tal. No final, no último lance, praticamente, o cara me dá uma bike. Ih, não foi meia bike, né? Não foi meia bike. Mas foi bike. Meia pochete, sei lá. Vamos chamar de bike. Me dá uma bike e faz o gol da vitória. Todo mundo estava vaiado, o cara começou a comemorar. Pediu que o PSG ia começasse aí, jogando em casa, empatar com o time porcaria. Com o Estrasburgo. Pois é, que é um baile do Hamburgo. Enfim, gol do Neymar. E depois do jogo ele deu uma entrevista. Eu até gostei do que ele falou, né? Porque ele falou que queria ter saído mesmo. Foi a primeira vez que ele abriu o jogo, falou que queria ter saído, que algumas coisas... Sempre aconteciam algumas coisas internas lá, que acabaram culminando na vontade dele sair e etc. Como aconteceu no Barcelona, como aconteceu no Santos também. Todo mundo está contra o Neymar, que é para o cara. Todo mundo gira em torno, gira ao contrário de suas vontades. Felipe Luiz, inclusive, lá no Bem Amigos, falou assim, não é fácil ser o Neymar, também, né? Mandou essa, eu até entendi o que ele quis dizer na parada de pressão e não sei o que, mas ele buscou por isso. É uma realidade que ele vive porque ele buscou. Graças ao talento dele, ele conseguiu chegar nesse patamar de não ser fácil ser ele. Mas não ser fácil o Neymar é muito fácil ser o Neymar ainda, né? Enfim, falou bastante coisa. Falou da vontade de querer ter saído, mas que a partir do momento que ele ficou, ele vai vestir a camisa sempre. Ele falou que agora todo jogo é fora de casa. Sim, porque vai ser vaiado. Sempre vaiado, mas também se ele fizer mais dois gols aí nos próximos dois jogos, ninguém vai falar nada. Parça, se ele levar o PSG para a quarta de final jogando bem, o povo esquece. E outra, ele tem duas opções, ou fazer corpo mole aí e desvalorizar ainda mais para sair no final da próxima janela, ou ele joga pra caramba, cala a boca dos outros, se valoriza. E vai embora bem. E se não quiser, porque está muito bem e não vai querer soltar ele de novo. Fica, vai, fica mais um bem. Não é fácil ser o Neymar, porque olha, não está fácil. Não está fácil. Mas enfim, primeira vez que ele acabou falando depois de toda a polêmica da janela de transferência dele. Achei que falou bem, mas podia ter falado assim, ó, a torcida agora quer reconquistar a torcida e etc. Mas, né, falou bem. Acho que se saiu bem aí dentro do que ele está vivendo. Aí também temos o Liverpool, que o Roberto Firmino está jogando, tem que comentar, Rafael. E o passe do Firmino, rapaz. Nossa senhora. Valeu mais de metade daquele gol do Salah. Que golaço. Que golaço, o passe dele. Por que ele não fazia uma seleção? Ah, cara, vai chegar lá. Eu acho que ele vai chegar lá. O Firmino está jogando bola pra caramba. Se ele encostar com o Neymar ali não dá pra sair uma tabela dessa? Não, em todo mundo, o que o Arnold falou, cara. O Firmino é o jogador praticamente perfeito. Ele levantou a bola do cara lá na estratosfera. A inteligência dele, a visão de jogo do Firmino é foda. Não, ele está jogando muito. Não é a primeira vez que ele dá uns lances dele. Não. Ele sempre faz isso no Liverpool, cara. Então, ele é o tal do falso 9. Sim. Que dá certo. Que é um falso 9, não é pejorativo. É um cara que atua tão bem no meio campo quanto chegando no ataque. Ele não é um centroavante. É um cara que sabe buscar jogo. Não é um cara só pra empurrar a bola pra dentro do gol, entendeu? Ele consegue buscar jogo. E o Firmino faz isso com muita qualidade. No Liverpool funciona muito bem. E funciona também porque treina bastante, né? Sim. Muito diferente da seleção brasileira, que é um catado que junta lá, treina 3, 4 dias lá e bota em campo. É bem diferente. Em tanto que o Tite não usava ele assim, agora está querendo passar a usar como ele joga no Liverpool. Porque, cara, não dá pra deixar de lado o que ele joga no Liverpool. O time joga em função dele praticamente. E ele consegue fazer gols e dar muitas assistências. Então, eu acho que tem tudo pra dar certo e a seleção funcionar junto com o Firmino do jeito que ele tem que jogar. O Firmino é muito bom, cara. Não adianta. Na seleção, às vezes, não vai bem. Mas qual jogador na seleção ultimamente está voando? Pois é, então. Poucos. Tem que vestir os caras que estão dando certo. Tem que vestir os caras que estão dando certo. Aí vamos para o Campeonato Brasileiro. O Flamengo abriu vantagem na liderança. Merecidamente. Está jogando realmente um futebol bonito. Ganhou do Santos com um baita gol do Gabigol, que é outro que a gente vai falar aqui. Fiz a história dele, assista. Campeão do primeiro turno. Pois é. Vai no vídeo da história do Gabigol e não é do Bruno Henrique e fala assim, vim do vídeo da notícia lá. Vim dar uma cobertura nesse vídeo. Vim dar uma cobertura. Vim cobrir esse vídeo. Que belo gol do Gabigol. Baita gol. Hoje tem gol do Gabigol e todo jogo ele está com uma média maior que um por jogo. É, ele não jogou todos os jogos, acho, do Brasileiro. Ele tem 16 gols, é um artilheiro disparado do Brasileirão. É o artilheiro do ano no Brasil. Aí vem aquela fala, ah, ele deu certo na Europa. Mano, vamos por partes. Ele é novinho. Ele tem 23 anos. Vários jogadores que a gente paga pau aqui no Brasil, com todo o respeito e que merecem, o Bruno Henrique mesmo, o Dudu, o Bruno Henrique que está no Palmeiras. Jogadores que não deram certo na Europa, inclusive. Sim. Mas que no Brasil dão muito certo e a gente paga pau, pede na seleção, caramba. Por que o Gabigol não pode? Ele tem só 23 anos. Andar tendo a ir para a Europa ainda e estourar. E mesmo que ele não vá e jogue muito aqui e jogue muito na seleção brasileira, o que que torna ele um fracasso por causa disso? O jogador só é bom se jogar bem na Europa? Eu não consigo ver essa coisa toda, entendeu? E no Brasil o cara está jogando muito, cara. É o melhor 9 do Brasil, sim. E sim, é um dos melhores jogadores do Brasil ao lado do Everton Sabolinha. A próxima convocação tem que ter ele. Tem que ter o Gabigol, cara. Você vai jogar muito? Agora você escolhe entre Gabigol e Gabi Jesus. Hoje o Gabigol está a melhor fase. Por mais que o Gabriel Jesus tenha dado certo na Europa, e está dando certo na Europa. Mas o Gabigol está jogando muito bem. Merece uma chance. E ele é outro tal do falso 9, que funciona muito bem, cara. E dá chance, que sequência também. Não adianta jogar uma vez lá, botar num corresponder e não chamar mais. Deixa o cara um tempo lá jogar na seleção. E aí que terminou o primeiro turno na liderança, está jogando futebol visto. E aí vem outra polêmica do Jornal Extra, do Rio de Janeiro. O Jornal Extra do Rio de Janeiro já mandou lá uma matéria aqui, Eduardo. Eduardo, Flamengo estreará contra campeão africano-asiático no Mundial de Clubes, se vencer a Libertadores. Ou seja, já mandou aquela zica, o povo está pistola nos comentários. Os flamenguistas estão loucos. As cartinhas de Jesus anti-zica, o Gabigol anti-zica. Mano, isso aí dá uma zica mesmo. Olha, eu até entendi. Foi uma jogada de palavras para botar o Flamengo no título e ter mais clique. Mas isso é complicado, cara. Olha, passar pelo Grêmio será muito complicado. Se passar, ótimo. Mas ainda tem uma pedreira na final, que é Boco River. É 50% para passar do Grêmio e depois ainda tem a... Boco River. Ou seja, qualquer um que pegar, agora é só pedreira. Se o Flamengo ganhar Libertadores não seria nenhuma surpresa, porque tem um time para isso. Mas passar por esses clubes é extremamente difícil. Então, se o Flamengo perder, inclusive, na semifinal para o Grêmio, ok. Não é nenhuma zebra. Demérito, não. E se perder a final para o Boco River, ok também, porque são dois times muito fortes, cara. E também, mas se ganhar também, se passar de Grêmio e passar dos dois da Argentina, aí é a moral que já está lá, rapaz. Vai para a estratosfera. Vai para a estratosfera, daí o Mundial de Clube... Você imagina os Mundial de Clube e as matérias. Nossa, aí segura. Vai empolgar demais. Segura. Eu acho legal. Isso aqui cria zoeira. Acho que não tem nada demais também. Não é sem isso que vai fazer o Flamengo perder o passar do Grêmio. Besteira, cara. Mas deixa o torcedor revoltado, né? O Grêmio está vai usar para botar de pilha... Está vendo? Os caras já estão querendo falar que o Flamengo vai ganhar aqui, ó. Sim. E aí, tudo usa como combustível para a final. Mas em uma semifinal de Libertadores, você acha que o Grêmio precisa de mais motivação do que simplesmente querer passar? Não, só que vai ser uma coisa a mais. Está em boa. E aí tem a final da Copa do Brasil. Primeiro jogo, o Atlético ganhou. Sim. Merecidamente. Gol do Bruno Guimarães, que é um baita jogador. Mas está em aberto. Mas está em aberto. É que 1x0, um placarinho importante, mas o Inter tem todas as condições de reverter lá no Beira Rio e ser campeão. O Lomba fez uma defesa lá que pode ter sido a defesa do título. Pois é, se ganhar. Quem sabe, né? Mas eu acredito que qualquer um que ganhar aí também não vai ser nenhuma surpresa. O trabalho do Thiago Nunes no Atlético é fantástico, cara. E você ir cobrando pós-jogo aí. Oh, achei uma falta de respeito. Não fazendo pós-jogo. Não, às vezes, como somos só os dois, a gente tem coisas para fazer na vida. E outra, quinta-semana, né, meu irmão? Não, mas foi na quarta-feira o jogo. Não, mas teve do Flamengo e Santos. Pois é, não fiz o pós-jogo do Flamengo e Santos também. Não estava pronto para... Cara, isso tinha um tempo. Não dá para fazer sempre. Como é duas pessoas, não tem cobertura. Cheguei em casa no gol do Gabigol. Pois é, o Rafael estava com uma diarreia desgraçada. Não, mas isso aí foi no domingo. Tudo bem, mas, ué, e aí o que acontece? Mas, às vezes, não dá mesmo, porra. E outra, você tem que sair. Você tem que dar uma mãozada nas costas da sua mulher. Tem que chamar a mulher para passear. Tem que levar a criança para brincar. Cachorro ficou doente na semana. Sim, cara, tem muita coisa para fazer. Às vezes, não dá mesmo. O Tottenham, o cachorro, ele deu uma diarreia essa semana. Cagou dentro do carro do Eduardo. Lavou o carro recém-lavado. Lavou meu carro de cocô recém-lavado. E aí, são coisas que a gente tem que resolver na vida que não dá uma parada para ver futebol, tá ligado? Então, é complicado. A gente seria interessante fazer, mas, às vezes, não dá mesmo. Fazer pós-jogo é sempre muito bom. Às vezes, a gente consegue, às vezes, não. Também depende do jogo. Também depende do jogo, lógico. Mas, você que está do outro lado, entenda que nem sempre a gente vai conseguir. A gente tenta, mas nem sempre a gente vai conseguir. E isso que a gente conseguir fazer é porque a gente viu o jogo completo, analisou o jogo e gravou o pós-jogo. Ou porque o Santos ganhou, né? Não, porque o Santos perdeu, na verdade. Não, estou zoando. O primeiro pós-jogo que eu fiz foi o Santos perdeu para o São Paulo. Eu queria fazer o pós-jogo de cores fluminentes. Não dá, né? Ah, não dá. Não dá. Só o... Que, inclusive, é uma coisa que a gente pode falar aqui. Ah, pelo zero também. Ah, é. O caso que, né? No aquecimento para o jogo, ele já tomou uma bolada na cabeça. Uma bolada na boqueta, no nariz, sei lá o quê. Com 10 minutos atendido, cara. É, mas também é a bolada. Quem nunca tomou uma bolada no queixo? É. Não é? É, acontece. Mas daí, no jogo ali, eu acho que não tem nada a ver. Sim. Não, falhou mesmo. Ele falou mesmo. Não é desculpa. Um baita do frango, meu irmão. E o Ganso fez o gol, né? E o... Nossa, mano. Eu acho que é pior. Eu não sei se é pior perder para o Fluminense, para um time do Oswaldo de Oliveira, ou com o gol do Ganso. Sem querer. É o combo. É. E quem perder para o Fluminense na situação do cara. Mas daí vem o povo no Twitter que eu não posso criticar o Cássio porque eu não sou corintiano. Tem que criticar. Porra. Ué, cara, o Everson falhou no gol do Gabigol para mim. Ele estava adiantado uma hora que ele não precisava estar. Mas tomou um gol. Foi um baita de um golaço, mas não falhou. Cara, não tem essa. O Sasha, espetado lá, espetou uma bota de errado. Essa porra de crédito, Eduardo. Não tem essa. Falhou, tem que criticar, ué. Ídolo, você respeita. Claro que eu sou muito grato ao Cássio por tudo que ele já fez. Quando ele fala, eu não vou criticar, porra. Ídolo, você respeita a história e tal, mas nenhum ídolo é... Você não pode criticar o cara jogando. O Cássio é jogador para jogo grande que ele pega mais que pensamento. Só que em jogos desses, às vezes ele está meio distraído. Toma esse espiru aí. Acontece com o Cássio isso algumas vezes. Não é sempre, mas acontece. Tem bastante frangos no Cássio. Tem, mas o cara... Ele não deixa de ser um baita de um goleiro. O cara joga quantos jogos por ano? Pois é. Uma cagadinha ali. Não é possível que você trabalhe aí no seu emprego. Você não dá uma cagada aí por mês, pelo menos. E quantos resultados o Cássio garantiu para o Corinthians esse ano? Certo, isso aí mesmo. Porque o Corinthians estava empatando várias e era o Cássio que segurava lá. Quantos bichos dos caras deveriam ter ido para o Cássio? Aqueles 1x0 que o Cássio ganha às vezes. Pois é. Muito por conta do Cássio. Com o Cássio fechando o gol. Exatamente. Então, é... Critica quando erra e elogia quando acerta. Normal. Igual a gente. Critica quando faz vídeo ruim, que acontece nunca, e elogia quando faz vídeo bom. Ou criticam a gente quando o editor imbecil põe foto errada. É isso aí, acontece. Enfim. A gente dá umas chicotadas nele depois e está tudo certo. Tudo bem. Batei no bombom dele, com muito respeito. Comenta aí o que você já fez essas notícias todas. Faz o cocô, curta, comente, compartilhe. É muito importante. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto e tchau, tchau.